Aqui é um alicate de enxertia, é um presente que nós estamos dando ao Sérgio, porque ele, no mês de dezembro, ele disponibilizou a chácara maravilhosa que ele tem aqui, e para mais de 100 pessoas, e nós aqui passamos um dia maravilhoso. Mil reais cada um, valeu a pena. Mas valeu, valeu, e de todo o coração, nós, todo o grupo. Obrigado, Ué. Nós agradecemos. O Ué já tinha falado já uns meses para cá, que ele ia trazer uma ferramenta, para quem não conhece, é uma ferramenta que se usa para enxertia, quem está vendo isso não precisa se assustar e nem precisa sair e correr para comprar, não é isso. É mais para a pessoa conhecer que existem ferramentas para fazer enxertos de galho próprio para o profissional de uva, que faz muitas mudas de uva, eles usam esse tipo de ferramenta para o serviço da pessoa render, que normalmente enxerto a gente faz com o próprio canivete normal. normal. Isso é uma coisa para quem vai fazer muito, muitas mudas, né. Então aqui, você vai mostrar como é que faz o enxerto, aqui é o local onde a gente já corta o galho, você vai mostrar como é que é, como é que faz o encaixe, é bem simples, é mais para o pessoal conhecer, tá. Então vai, vamos fazer uma primeira amostra, vamos lá, vamos fazer em cima de um cavalo mesmo. Ou você pode até, não trate o galinho, fazer um aéreo, fazer um aéreo, se você tiver um galinho ali, eu vou pegar um material para trazer para cá, eu vou fazer um pouco mais acima, que fica mais fácil para, tá com medo, né, de cortar o pé do César. A tesoura faz todas as funções aí, no caso corte, enxerto, bom, então aqui, nós vamos colocar bem no centro, tem a parte mais chata, então nós... Calma aí, primeiro vamos lá, primeiro você vai mostrar que você cortou o espaçamento ali do gomo, né, da gema, você deixou uma distância... É, não, 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 na verdade eu vou eliminar esse espaçamento e vamos colocar aqui. Então, aqui tem que tomar só o cuidado de centralizar exatamente no meio, para que a gente possa fazer... Aperta e nós já fizemos a fenda. Aqui tem para perceber, se o pessoal quiser olhar aí... Fizemos a fenda, então fizemos a fêmea, agora aqui nós vamos fazer o macho. É importante ser na mesma medida ou não aí no caso da tesoura? Bom, a gente vai... A gente vai... O importante é que o ideal seria exatamente a mesma medida para poder... Para poder coincidir dos dois lados, certo? E aqui você já fez a cunha. Já fiz a cunha. Aqui, vamos ver se ele vai coincidir... Esse óculos eu não tô... Eu tô enxergando bem? Tá sim, praticamente certinho. Olha, certinho, viu? Pode ir, que eu vou... Opa, peraí. Tô pegando. Deixa eu ver se ele consegue parar, peraí. Eu deveria fazer essa cunha na lateral para ele poder soltar. Deixa eu ver, assim, eu fiz assim, eu vou fazer assim. Dá para fazer, tem espaço, então... O alicate, ele tem os dois lados, então aí é só... É, você vira. Vou fazer desse lado. Ele não ficou perfeitamente no centro, mas... Como é uma... É ao vivo, né? Olha. Hoje colou mesmo, hein? Agora... Esse aí já pode amarrar, né? Pode. Pode amarrar e pode... Podemos fazer uma experiência, Sérgio? Com esse aqui e depois vamos fazer com outro. Só mostrar que existe também a possibilidade... É. Tem que fazer esse talho. De você usar o grampinho... Deixa eu ver. Se ele tá... Encaixa assim, nós temos que pressionar exatamente aqui. E depois é só proteger. Já travou aqui já, agora... Hã? Bem prático, né? Agora, é. Com o grampinho, é. Na verdade, você tem que, antes de colocar o grampinho, dar uma revisada. Se tá casca com casca, bem apoiado, aí depois você põe o grampinho. E também pode... Desculpa. O que nós vamos fazer, que é o mais tradicional, é amarrar com barbante. Que aí é a prática do Sérgio. É. É. Aqui, dando andamento, ó. Aqui, lógico que ele tá solto. Pode fazer duas coisas. Ou nesse caso, a gente amarra um barbante. Pode ser também, ó. E tem a fita, né? Em seguida, tem que pôr a fita pra ele não desidratar, que vocês vão ver o que é. Um pouquinho mais abaixo. Ó, aqui nós vamos fazer um amarrado. Vou dar só uma volta, um bozinho. Mas agora, essa parte aqui de cima, que é a parte que a gente quer, Que é a uva chamada Vênus. Então, o enxerto em si tá pronto. Só que agora, se deixar assim, ele desidrata, né? Então, nós temos que colocar uma fita. Aqui, ó, esse enxerto, ele tá com uma gema e mais uma. O galinho, né? Tá com dois, duas gemas. Nesse caso de enxerto aéreo, ele só brota certo, ele não falha, se deixar um olho só. Aqui, colocamos dois só por colocar, mas o correto agora é isso, ó. É muita coisa, né? Dois é muito. No aéreo é muito, ó. Então, aqui foi feito o enxerto e aqui é o olhinho onde vai nascer o galho da uva Vênus, né? Mas pra ele não desidratar agora, que ele desidrata se ficar assim, tem essa fita que é usado pra enxertir, aquele stick igual ao chiclet, ele agarra na casca e não deixa o galinho desidratar, entendeu? Ó, esse já é um enxerto normal, essa fita usa normalmente, né? Dobra bem na ponta aqui pra ele não desidratar. Então, quer dizer que o enxerto em si, ó, ele agora assim, ó, ele tá pronto. Então, essa parte onde é o olho, onde vai nascer o que a gente quer, é um galho que vai vir desta variedade desse galho que chama uva Vênus. Então, isso aqui logo, logo ele brota e vem. Então, esse enxerto pode ser feito tanto no mês de julho, que é o enxerto de inverno, como pode ser feito esse enxerto assim nessa época de janeiro e fevereiro também. É a mesma coisa, tá? É isso, então, só pra vocês verem a diferença, aqui foi feito com alicate. Vamos fazer muito esse enxerto. Mostra só como é que é o alicate aí, ó. Só vai virar. Só virar ele aqui. Ele faz o que? Ele faz o corte, né? Ele faz o... 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 O cortador. Ele corta e... Ele tem três tipos de... De corte, né? Dependendo da grossura do... Do... Do material. Do material que vai... Pode ser até um centímetro de largura. Então você tem três tipos de... Lâmina. E tem também... A... A... A chave de fenda pra você trocar. Pra você... Soltar. E... A chave fixa. E você tava vendendo a conta esse alicate aí. Hã. A propaganda aí. A propaganda aí você tem. A propaganda aí você tem que comprar e fazer e vender. Olha lá. Produção. Tchau, tchau